Na vida ter aflições, insista e persista Só sabe o gosto da vitória Quem teve a vida sofrida e mais dificuldades Tive fé em Deus, me entreguei de culpa aberta E Ele me fortaleceu É pela graça que estão salvos mediante a fé Eu prefiro sonhar, lutar pelo melhor Executamos um novo plano, os bicos se incomodam É difícil de entender, mas eu tô de coroa Executamos um novo plano, os falsos se incomodam É difícil de entender, mas eu tô de coroa Na vida ter aflições, insista e persista Só sabe o gosto da vitória Quem teve a vida sofrida e mais dificuldades Tive fé em Deus, me entreguei de culpa aberta Ele me fortaleceu É pela graça que estão salvos mediante a fé Eu prefiro sonhar, lutar pelo melhor Executamos um novo plano, os falsos se incomodam É difícil de entender, é o Fábio de corola É difícil de entender, é o Fábio de corola É difícil de entender, inovando com corola